Oh, aleluia, Deus seja louvado, paz seja com todos os amados, meu nome é Silva Guilherme e eu pertenço ao Ministério Escola Reis Sacerdórios. A do Zé é um motivo de muita alegria poder estar com vocês nesta amada madrugada, madrugada difícil, realmente as coisas estão acontecendo lá fora, nós estamos lendo, né, e nós estamos aqui para buscar a presença de Deus, daquilo que pode mudar as nossas vidas, mudou a história de Samaria em menos de 24 horas seguindo a palavra do homem de Deus, e nós estamos aqui para declarar que vai haver uma mudança nas nossas vidas, nós estamos aqui para buscar essa mudança nas nossas vidas, e nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Amados, queridos, doutores e doutoras, vamos falar com Deus, é momento de oração, vamos falar com Deus, meus queridos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, Pai. Glórias, 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 honras e voos ao teu nome, Senhor, bendita seja a tua palavra, eu te amo, eu te amo, eu te adoro. Oh, aleluia, aleluia, essa palavra do Senhor nos diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará, glórias, vamos descansar no esconderijo do Altíssimo, amados, direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele me livrará, te livrará do laço passaneiro, e da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, ele te cobrirá com suas penas. E debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e bloqueio, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia, mil cairão do outro lado, dez mil cairão do outro lado, mas tu não serás atingido segundo a palavra do Senhor, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, glórias a Deus em nome de Jesus, e para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, em nome de Jesus, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará até a tua tenda. Oh, aleluias, porque aos seus anjos, olha que maravilhas, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, oh glórias da ordem, Senhor, aos teus anjos, para nos cuidar, nos guardar, nos proteger, nos proteger, para a palavra das nossas vidas, em nome de Jesus, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sentarão, nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a cítite, calcarás aos pés o filho do leão e a ser a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu me livrarei, poluei um alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele, não, não, ústia, livrá-lo-ei, glorificarei, darei abundância de dias, é promessa do Senhor, e lhe mostrarei a minha salvação, oh glórias, Deus, nós queremos, nós precisamos ver a ver a salvação hoje, Deus, agora em nome de Jesus, amados, vamos orar, é momento de oração, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, em toda a face da terra, o pão nosso de cada dia, Papai querido, nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Papai querido, e não nos deixes cair em tensão, em nome do Senhor Senhor Jesus, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal, porque teu é o reino, Senhor, Senhor, o poder, a honra e a glória para todos sempre, oh poderoso de Israel, sim, Senhor, que a vida no alto, que a vida no alto e o espírculo em trono, rodeado de anjos, as anjos, as querubins, e serafins. Muitos seres viventes estão à tua volta, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós buscamos a tua presença, em nome do Senhor Jesus, nos achegamos diante do teu trono de graça, com um perfeito sacrifício. Nós não estamos de mãos vazias, não, Pai, nós estamos com o perfeito sacrifício que o Senhor preparou, para que nós não achegamos diante do teu trono de graça, com um perfeito sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou isso, para que nós possamos chegar diante do teu trono de graça, Não, 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 nós só conseguimos chegar diante de ti, por causa do Senhor Jesus e do Espírito Santo, que leva as nossas orações até o teu trono de graça, através dos genitos e mesmo em reisas. Obrigado, porque o teu Espírito Santo deixou a glória dele. Ó Senhor, deixou o seu lugar, a sua casa, e veio até aqui a terra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Somos prelegiados. Obrigado por tamanha salvação. Obrigado que um dia o Senhor lembrou de nós. Graças te damos. Graças te damos. Ajuda-nos, Senhor, a nos aproveitar desse momento, a fazermos a tua obra, levar a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem. Ajuda-nos, Senhor, a levar o conhecimento, que é a informação da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a levar o entendimento, que é a compreensão da tua palavra, mas nos dá sabedoria, Senhor. Nos ajuda a fazer com que o teu povo tenha sabedoria, aplicar a tua palavra, cumprir com a tua palavra, Pai. Nos ajuda, nos ensina, nós buscamos a presença em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esse perfeito sacrifício que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelo Espírito Santo que intercede por nós, junto a ti. Obrigado por esse privilégio que eu tenho e nesta amada madrugada por me colocar diante da tua presença, diante do teu trono de graça. Em nome de Jesus, esse momento de oração, ó Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas falhas e me ajuda, em nome do Senhor Jesus, me ajuda a me consertar diante da tua presença, ó Pai. Eu preciso me consertar diante do Senhor. Sim, a tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e o Senhor é justo, para nós nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então, perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas transgressões. Limpa, lava, purifica-me, para que eu possa estar diante da tua presença mais alto que a neve. Eu preciso, seu Senhor, desta beleza da minha vida, porque o seu Senhor é o meu santo. Eu preciso me achegar de ti com santidade. Em nome do Senhor Jesus, eu reconheço isso. Porque a tua palavra diz, que se nós confessarmos, a tua palavra diz que nós não devemos pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Senhor, que é o Senhor Jesus. E se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e julgar, nos perdoar, nos purificar, nos limpar de toda e qualquer injustiça. A tua palavra nos garante que quem não conversa os seus pecados e os deixa, os abandona, não pode prosperar. Nos ajuda, Senhor, nos prosperar. O teu povo precisa ser um povo bem-sucedido. O teu povo precisa ser um povo entendido. Um povo que tenha conhecimento. O teu povo precisa ser um povo bem-sucedido, meu Deus. Para poder emprestar a muita gente, porém, porém, tomar emprestado. Ajuda, Senhor, ajuda-nos. Apreste-te em socorrer o teu povo, papai querido. Em nome de Jesus, não nos deixe ser envergonhados nem confundidos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero prosperar, Senhor, eu preciso prosperar. Eu quero, em nome de Jesus, me ajuda a prosperar, a comer o melhor dessa terra, ser bem-sucedido e prestar a muita gente, porém, porém, tomar emprestado, conforme a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, nós não podemos ser envergonhados. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a tua palavra nas nossas vidas. Pois nós estamos aqui, ó Pai, ó Pai, pra nos limpar. Pra eliminar tudo aquilo que impede a nossa prosperidade. Tudo aquilo que impede nós de chegarmos mais diante da tua presença. Vai limpando, vai lavando com teu sangue e precioso. Obrigado e creio por esse privilégio que temos. E de nesta madrugada poder invocar o teu sangue e bendito nome. Ó poderoso de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único, 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 único Deus verdadeiro. E agir a Jesus Cristo a quem tu enviastes. O Senhor nos deu um nome, o nome mais poderoso do universo. O nome mais poderoso do cosmos. O Senhor nos deu uma palavra que é mais poderosa que uma espada. Dois poderes que nós precisamos aprender a manejá-lo. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a manejarmos bem a palavra da verdade. E não ter do que nos envergonhar em nome de Jesus nosso Senhor. Eu te peço pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. O Senhor nos permitiu estar aqui na terra. O Senhor nos colocou aqui para lutarmos e vencermos. Sim, Senhor Deus nos ajuda a vencer as lutas, as guerras, as batalhas do dia a dia. Ensina-nos a dominarmos e a não sermos dominados, Papai. Em nome de Jesus, ó poderoso de Israel. E eu completo esse acesso ao Senhor, Senhor Deus, e eu completo acesso ao coração do Pai, através do sacrifício do Senhor Jesus. O véu que separava, já nos separará mais. Nós temos acesso até a torta ao Senhor, quando nós falamos Pai em nome do Senhor Jesus. Deus, o Espírito Santo, já leva as nossas orações até o teu trono de graça. Obrigado, Senhor, porque Ele nos possibilitou o nosso acesso à tua presença. Podermos invocarmos o nome, a nossa salvação. Eles assumiram todos os riscos deste plano de salvação. E nos deu esse privilégio de usarmos, de unirmos a nossa fé. E nos unirmos da tua presença. Porque a tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, o Senhor está em nosso meio. Se presente, oh, oh, Senhor, a nossa oração, atende o nosso clamor, apreste-nos em socorrer-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para concordar eu com elas e elas comigo. Nós estamos aqui para ligar na terra o que vai ser ligado no céu. Nós estamos aqui para desligar o que vai ser ligado na terra. Para ser ligado no céu. Nos ajuda, Senhor, a fazermos melhor. A fazermos o seu certo. A ligarmos o que precisa ser ligado. A desligar o que precisa ser desligado. Porque nós não conhecemos nada, não sabemos de nada. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece tudo que nós precisamos, o que nós necessitamos. Então nos ensina, Senhor, aonde nós devemos mexer. Orienta, dirige, sustenta-nos com o teu poder em nome de Jesus. Pelo poder que é em nome do Senhor Jesus. Porque no mundo espiritual existem leis que nós não conhecemos. Mas o Senhor conhece cada uma delas. E o Senhor pode nos explicar, nos informar, nos orientar. O que nós devemos fazer para vencer essas lutas, essas guerras que nós temos que enfrentar. O Senhor diz que em tudo nós só somos mais e vencedores. Ajuda-nos a vencer essas guerras, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ajudamos a sermos mais e vencedores. Em nome do Senhor Jesus. Como o Senhor reuniu aquela multidão no dia de Pentecostes. Lembra, o Senhor disse para eles, se caia aqui em Jerusalém, até que do alto chejais revestidos de poder. Porque o Senhor sabia que eles precisavam de poder para pregar em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os teus fundos da terra. Ó Deus, eu quero te fazer um pedido especial agora, em nome de Jesus. Abre as portas que estão fechadas, Senhor. Esminuça as fechadoras que estão trancadas. Eu preciso entrar nesses lugares que estão fechados. Eu, de mim mesmo, eu não consigo, eu não sei como fazer, mas eu sei que o Senhor fez uma promessa um dia. O Senhor disse que estou em minha frente, abrindo as portas de bronze e quebrando as fechadas de ferro. O Senhor me prometeu. Então eu te peço, Senhor, abre aquelas portas nesses países que estão fechados. Porque essa internet, ela é algo poderoso, algo que nós podemos usar e fazer a Tua vontade. Usar Tua Palavra para falar. Porque a fé, ela vem ver o ouvir e ouvir a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a falarmos da Tua Palavra. A levar a Tua Palavra para os concursos da terra. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada em nome do Senhor Jesus. Que é produzir fé no coração daqueles que moram nesses países fechados. Uma vez até no coração deles, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai dar frutos. E esses frutos, eles vão permanecer. E vai haver a salvação, vai haver a pura, vai haver a libertação. Em nome do Senhor Jesus, me ajuda a começar aqui no Brasil. Sim, é verdade. Me ajuda, Senhor, pelos brasileiros a conversar pelos brasileiros. E assim, em Samaria, em Jerusalém e até os concursos da terra. Eu te ajudo. A Tua Palavra disse em mim, nada podeis fazer minha verdade. Eu estou mostrando para o Senhor a minha dificuldade de entrar dentro desses países. Sem o Senhor eu não posso. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, me ajuda. Me deixa contar a Tua história, Senhor. Me ajuda a contar a Tua Palavra. Aqueles que ainda não te conhecem, eles precisam conhecer ao Senhor, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviaste. Me ajuda. Eu te peço, Papai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Pelo poder, que é no nome do Senhor Jesus, eu te peço uma proteção especial sobre a vida de cada pessoa que ora comigo. Passa de vida em vida, de pessoa em pessoa, meu Deus. Vai limpando, vai lavando, vai protegendo. Eles vão precisar de proteção, Senhor. Porque eu sei que eu te abençoar contra eles, mas eu sei, Senhor, que tem os Teus anjos para nos proteger. Nós pedimos a Ti, Senhor, uma proteção especial a cada pessoa que ora comigo. Eu te peço, em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda que a Tua Palavra penetre dentro dos corações, que fique armazenada dentro da alma dessas pessoas. E que elas sejam um fruto permanente nas vidas delas, meu Deus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. A cada pessoa que invoca o Teu nome neste momento. Porque a Tua Palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cumpra-se nas nossas vidas a Tua Palavra. A Tua Palavra diz que invoca-me no dia da Tua angústia e eu te livrarei e Tu me glorificarás. Confirma-se, Senhor, a Tua Palavra, porque hoje é o dia da minha angústia. Eu preciso do Teu livramento para Te glorificar, meu Deus. Hoje, agora, entra em providência. Manifesta o Teu poder e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo guiada. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Visita com o Teu Espírito Santo a cada pessoa. Passa de vida em vida, de pessoa em pessoa, daquelas que vão orar comigo no decorrer deste dia, à noite, nas outras madrugadas. Senhor, visita cada uma delas a cada momento que eles acessarem este vídeo e orarem comigo, Senhor. Senhor, manifesta o Teu poder, limpa, lava, purifica, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a qualquer momento que eles acessarem este vídeo para assistir, que eles irem ouvindo a Tua Palavra, ouvindo a voz, a minha voz, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja exaltado, confirma a Palavra do Teu servo. Passa de vida em vida, de pessoa em pessoa, na parentela de cada uma delas. Todos que levam o nome, o sangue, a vida de pessoas, sim, meu Pai, Pai, em nome de Jesus, guardando, livrando, protegendo, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, nós te pedimos pelos Teus anjos, da ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, para que nos guardem e nos livrem de todo o mal. Nós precisamos dos anjos, dos anjos acampados, ao nosso redor, coloca-nos invisíveis aos olhos do mar líquido, que eles não nos vejam, que eles não nos toquem, que eles não nos perturbe. Em nome do Senhor Jesus, esse mal, esses demônios no inferno que estão ao nosso redor, nós estamos dando graça, porque os Teus anjos estão ao nosso redor. Dá ordem aos Teus anjos, para nos guardar e nos livrar e nos proteger de todo o mal. Faz uma barreira nas nossas vidas, limpa, tira tudo aquilo que não te agrada, cuidando, protegendo, limpando, lavando, com Teu sangue, precioso, em nome de Jesus, ó Pai. É tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que amamos e que é precioso para nós, guarda, livra, protege. Nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, para te pedir que o Senhor nos guarde e nos mostreja, para nos guardar em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor, e nós Te agradecemos. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos deu tudo isso. Tudo veio de Ti, ó Senhor, guarda, esconde, torna-nos invisíveis os olhos do maligno, para que não nos vejam, que nem o andar flavado do maligno possa nos tocar, nem em nós, nem em ninguém da nossa família, nem em nada que nos pertencesse. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, nem em nada que nos suceda, praga nenhuma, chegue até a nossa tenda, conforme a Tua palavra, pois nós nos damos com dirijo ao Altíssimo, e que toda arma forjada contra nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, não prospere, caiu mil ao nosso lado, Pai querido, dez mil a nossa tenda, nós te pedimos, mas que nós não sejamos atingidos, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus, ó Deus, ó Israel, que somente com os nossos olhos, nós nos olhamos, e vejamos a recompensa do Him, eu tenho pedido isso, Senhor, me ajuda a ver a Tua salvação, meu Deus, me ajuda a ver a Tua salvação, meu Deus, me ajuda a ver, Senhor, para que nós possamos dar glória ao momento certo, sim, sim, me ajuda a ver a recompensa do Him, para que ela certamente a tua presença, que os teus anjos acantem ao nosso redor, guardando, livrando, protegendo, trabalhando para a nossa força e à ordem, a eles e ao nosso respeito, em nome do Senhor Jesus, para que nos guarde, nos livre, em todos os caminhos maus, em nome do Senhor Jesus, Porque o diabo e os seus anjos estão ao nosso redor, como um leão, procurando nos tragar. Ó Senhor, que os teus anjos permaneçam ao nosso redor, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que tudo aquilo que o Senhor planejou de bom para nós, para as nossas vidas, Senhor, eu te peço, Senhor, ajuda-nos a receber aquilo que o Senhor tem preparado de bom para as nossas vidas. Tua palavra lá, se nós quisermos deixarmos, eu quero, Senhor, tudo de bom que o Senhor preparou para mim, eu quero. Me ajuda, Senhor, a tomar posse, eu deixo, Senhor, o Senhor fazer na minha vida, tudo aquilo que o Senhor quer de bom para mim. Nós queremos, em nome do Senhor Jesus, nós deixamos, em nome do Senhor Jesus, nenhum dos teus projetos, dos projetos que o Senhor preparou para as nossas vidas, vai cair, cair, terra. Não, não, que eles vão se cair nas nossas vidas, eu tenho certeza, eu quero, eu deixo, eu estou aqui e eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, em nome do Senhor Jesus. Jesus, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, comeremos o melhor dessa terra. A tua palavra lá, se fizeres, me ouvires, comereis o melhor dessa terra. O teu povo precisa comer o melhor dessa terra. O teu povo precisa, Senhor, ser um sábio, um povo sábio, um povo entendido, como está escrito em Deuteronômio 4.6. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir essa palavra nas nossas vidas, que as pessoas das outras nações vejam, e eles digam, esse povo é um povo sábio, é um povo entendido, um povo entendimento, um povo entendimento, um povo sábio. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos a tua palavra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Foi o Senhor que eu disse isso. O Senhor, se quisermos e ouvirmos, eis-me aqui, Senhor, eu quero, eis-me aqui com os meus ouvidos bem abertos para ouvir a tua voz. O Senhor, se prometeu que vai restituir os anos consulsos pela lacusta, pelo perugão e pelo grande exército enviado contra nós. Nós pecamos, eu reconheço, e nós fomos destruídos da tua glória, segundo a tua palavra. E o Senhor promete que nós restituímos esses anos que nós perdemos. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por nos ajudar a voltarmos para a casa. Oh, glorioso Deus e eterno Pai, nós precisamos da tua ajuda para voltarmos para a casa. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu caminho dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos para a casa. Restitui-se pelos anos, consulsos, pela lacusta, pelo perugão e pelo grande exército que foi enviado contra nós. Nos ajuda, Senhor, a termos a glória que nós tínhamos contigo nos seus céus. Eu quero, Senhor, de volta ao que é meu, em nome do Senhor Jesus, eu te peço minha ajuda a conquistar isso, a ter de volta a glória que eu tinha contigo nos céus. Em nome do céu, em nome do céu, em nome do céu, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos prometeu vida e vida com abundância. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa vida. Nós experimentamos matar, roubar, destruir, e eu não gostei, eu não quero mais a morte, eu não quero o roubo, eu não quero a destruição, eu quero vida e vida com abundância. Ajuda-nos, Senhor, a conquistar essa vida que os seus céus nos prometem, em nome de Jesus, pelo poder que há que há no nome do Senhor Jesus. O Senhor nos prometeu, bendita será a minha casa, bendito serão os meus filhos, e o Senhor se prometeu engrandecer o meu nome. Lembra, lembra, ajuda-me, Senhor, eis-me a mim, envia-me a mim, conflito a tua palavra, ajuda-nos, que seja bendita a nossa casa, Senhor, que seja bendito os nossos filhos, e que o Senhor se engrandeça o nome de cada uma, dessas pessoas que orem, orem, com esse momento. Em nome do Senhor Jesus, nós ensinamos as mesmas bênçãos de Abraão, sobre as nossas vidas, nessa madrugada, em nome de Jesus. Se nós queremos ter as mesmas bênçãos de Abraão, nós precisamos fazer com Abraão. Sair da nossa terra, da nossa parentela, separação. Santo, santo, separado, ajuda-nos a estarmos separados, ó Pai, a sermos santos, porque o Senhor é santo. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu reconheço que os meus antepassados deixaram legados de bênção para a minha vida, mas também reconheço que, pela ignorância deles, de não conhecer o Senhor como Deus criador, o único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem o teu Filho, amado que o Senhor enviou, o Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador de suas vidas, e nem obedecer a tua palavra, que, por ignorância, fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e deixaram um legado de maldição para a minha vida e para os meus descendentes. Mas nessa hora, tendo a minha vida, alinhada com o Senhor, eu invoco o teu nome, através do sacrifício do Senhor Jesus, como o Filho do Senhor, eu abro a minha boca, nós abrimos a nossa boca, para renunciar às eranças malignas e malditas que deles recebemos, e para desbloquear tudo aquilo que está bloqueado em nome do Senhor Jesus. Porque tudo aquilo que nós recebemos de bom do Senhor, nós não perdemos, é dom, é presente que o Senhor nos deu. Tudo aquilo que nós temos de bom, nós recebemos de bom do Senhor, nós não perdemos, nós bloqueamos. E é por isso que eu te peço, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a segurar, a desbloquear, cada um desses sentimentos, cada um desses gatilhos mentais, para que nós possamos usá-los nessa guerra, nessa luta, em nome de Jesus e vencê-las. Eu faço isso dentro do teu nome, de graça, confiadamente na tua palavra, porque a parte do sacrifício do Senhor Jesus nasceu no Calvário, onde o Senhor Jesus se tornou maldito no meu lugar, eu posso me achegar, trocando as minhas maldições por bênção. O Senhor colocou diante de nós a bênção e a vida, a morte e a maldição. E ainda o Senhor me deu um conselho, escolhe, pois, a vida para Paralivas, e eu escolhi a vida e vida com abundância. Me ajude, Senhor, a tomar posse da vida com abundância, que o Senhor está prometendo na tua palavra. Oh, Senhor, que é o Senhor Jesus, Jesus Cristo de nós, de novo, Deus com os rostos, de novo, Deus maravilhoso, que nos dá a oportunidade de experimentar, comparar, descer e escolher, mesmo sendo nós pecadores. O Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos na terra, de estarmos no mundo, podermos experimentar, comparar e descer e escolher, entre a dor e a cura, eu escolhi a cura, entre a morte e a vida, eu escolhi a vida, entre a enfermidade e a saúde, eu escolhi a saúde. Assim como um dia levei os meus pecados, troquei perdão, levei as minhas doenças e enfermidades, troquei por cura, abro minha boca para confessar os pecados dos meus antepassados, renunciar com as heranças, malditas e malignas, e eu romper com elas, tomando para mim a herança da cruz em nome do Senhor Jesus. Eu reconheço que os pecados de roubo, de furto, de vício, de promiscuidade, de burguesia, de isolatria, derramamento de sangue, e os meus antepassados comeram, provocaram maldições hereditárias, profetas e malditas, heranças malignas e malditas. A Tua Palavra diz que devemos nos apresentar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e a integridade do Senhor, os rolosos, os furtos, os vícios, de promiscuidade, ocultismo e idolatria, derramamento de sangue, praticados por mim e pelos meus antepassados, danificaram as suas e as nossas saúdes. Prejudicaram as suas mentes, causaram perdas e enfermidades. É verdade, Senhor, muitos dos meus parentes morreram na sua ordem de idade, por essas práticas. O meu pai praticou violência doméstica contra minha mãe. Eu me lembro, porque o salário do pecado é a morte. Muito sentido, porque eu vi isso na minha infância, e eu vi que o salário do pecado é realmente a morte. Reconheço esses pecados que eles cometeram, deixaram as heranças malditas e malignas. Reconheço as heranças decorrentes desses pecados, mas renuncio a elas em nome do Senhor Jesus. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu ordenei os espíritos de roubo, de fudido, de vício, de promiscuidade, ocultismo e idolatria, derramamento de sangue que vieram para a minha vida. Saia agora. Em nome do Senhor Jesus, saiam agora. Eu não aceito a minha vida, na minha casa, na minha família. Pode bater, 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 pegar, pegar tudo o que é seu. Tudo o que é de vocês, demônio, potestado, dominador e toda a própria força do mal. Tente sair agora em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz em meu nome expulsar os demônios. E é no nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que eu digo, sai agora. Vai sair agora. Agora em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que tudo o que pediu, diz ao Pai, meu, meu, o farei. Para que o Pai seja glorificado no fim da palavra, pediu, diz aqui, quer dizer, exigir, determinar, exigir. E eu determino em nome do Senhor Jesus. Eu exijo a saída de todo o mal, potestade, demônio. que estiver agindo na minha vida, na minha casa, na minha família, eu existo agora, eu não me sinto, eu não quero mais, nem o mal me sucederá, pra que a nenhuma chegará pela minha vida, em nome de Jesus, todos os demônios, potestades, dominadores e toda a força do mal que estão atuando na minha vida por causa das heranças malditas, malignas, saiam agora, em nome de Jesus, a ordem já foi dada, em nome do Senhor Jesus, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, eu os proíbo de agir, na minha casa, na minha vida, na minha família, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, na vida dos meus descendentes, e na vida de todos aqueles que oram comigo, tem que sair, em nome de Jesus, eu não aceito, que o mal permaneça na vida de ninguém, daqueles que oram comigo, em nome de Jesus, saiam agora, para a glória de Deus Pai, a ordem já foi dada, demônio, potestade, dominador, sai, sai, demônio da depressão, sai, demônio do ódio, demônio da inveja, maldição eritária, o ferido e mandado, está agindo na vida dessas pessoas, caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu determino, que a vida deles vão estar limpa agora, completamente limpa pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Oh, ala lúlia, santo, 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 e excelente ao nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero que eu seja o Senhor, nesse momento, Espírito Santo de Deus, faz morada, dentro das nossas vidas, fica aqui, tem que fazer morada, na minha vida, na minha casa, na minha família, a vida dentro de mim, ser comigo, todos os dias da vida dentro de mim, comigo, porque esses espíritos que nós moramos embora e que saíram agora em nome de Jesus, eles são os justos, eles vão tentar voltar, e não há homem que não pegue, que nós pescamos, e muitas vezes nós deixamos portas abertas, brechas, e eles conseguem entrar, e eles trazem neles sete espíritos piores, estratégia que o Senhor nos ensinou, e depois mais sete, e muitas vezes as pessoas se tornam uma legião igual ao endemoniado de Gadareno, por isso tem muitos cometendo, comendo lixo na rua, outros viram amigos, outros ficam loucos, outros são presos, estão presos, muitas vezes tem pessoas de cadeias, e eles diziam para mim que estavam ali e sabia porquê, sim, Deus, herança espiritual, ajuda o Senhor a não cometermos esse erro, faz morar dentro das nossas nossas vidas, para que se eles tentarem voltar, eles encontrem a casa abriada pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a fecharmos as portas e as brechas, para que eles não consigam voltar, coloca um anjo na minha boca, para que eu não me engane, não faça nada que desagrade o Senhor, não abra nenhuma porta, nenhuma brecha, vou fechar todas em nome de Jesus, não quero mais um perdido, meu Deus, eu quero ficar com o caminho que é o Senhor Jesus dentro de mim, não quero mais a morte, eu quero me afastar de todo tipo de pecado que produz morte, eu quero ter vida com a abundância dentro de mim, me ajuda, Senhor, a conquistar isso, o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, confirma, Senhor, a Tua Palavra na minha vida, nas nossas vidas, nas nossas casas, eu não quero mais mentir, mentir, não, 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 eu quero a verdade dentro de mim, papai querido, ajuda, ser comigo, dentro de mim, a verdade que é o Senhor Jesus dentro de mim, eu não quero mais o medo, eu não quero sem medo, eu não quero ter medo, eu quero coragem, ser forte e corajoso para lhe dar a terra que o Senhor me prometeu, me ajuda, Senhor, a conquistar essa terra que o Senhor me prometeu, me ajuda a ser forte e corajoso, me dá coragem, em nome do Senhor Jesus, para enfrentar essas guerras, essas lutas, ensina-me estratégias de guerra, de luta, eu não quero mais ser dominado por ninguém, eu quero dominar, como o Senhor nos mandou, que eles tenham domínio, o pecado vai vir, a nossa porta, como o Senhor disse para Caim, o pecado já se aporta, porém é que convém dominá-lo, nós precisamos dominar o pecado, e não deixar que ele nos domine, eles vão tentar voltar, eu sei, mas a nós competem dominar-nos em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a dominar, sem o Senhor nós não podemos fazer nada, em nome do Senhor Jesus nos ajuda, precisamos ser restitos de poder do Senhor, Senhor, reveste-nos com teu poder, Pai querido, e Deus amado, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Deus, Pai, amém, 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 e graças a Deus, o glórias, 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 caras, honras e louvor, Sejam dados aqui, ó Pai Oh, meus queridos e meus amados Obrigado, obrigado por participar conosco nessa oração da madrugada Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente Que vocês estão aí escondidos, que eu consigo ver daqui Que tem alguém aí, né? E Deus seja louvado pela vida de vocês Que Deus abençoe rica e poderosamente a vocês, doutores e doutoras E vamos buscar a nossa vitória no recorrer desse dia Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe Para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus Meu nome é Silvanir Rodrigues E eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes Amado, se vocês quiserem colocar o nome de vocês aí Pode colocar Nós vamos colocar o pé da cruz Para que seja Ministrado sobre eles em nome de Jesus Que Deus possa nos abençoar E aí E aí